E aí, galerinha! Hoje eu tenho uma combinada bem especial, que é a minha mãe! E aí, galerinha! A gente está aqui no navio! E hoje a gente vai fazer um vídeo de donuts! Hoje vamos fazer uma decoração de donuts, que a gente aprendeu aqui no navio! E hoje a gente vai fazer o donut com o donut de verde! E aí, galerinha! E aí, galerinha! Então bora lá! Meu primeiro ingrediente é o mel, né? Não, né? Cada um escolhe o seu! Tá bom! Eu vou escolher o mel! Eu vou escolher o mel! Você está brincando, Godan! Eu queria escolher o mel! Ah, então eu vou pegar essa aqui, que é uma geleia! Que é uma cheia de geleia Vou decorar Olha nada Vamos já estar fazendo Ah, eu tô botando a geleia toda Olha só, galerinha, como tá ficando bem bonito Vermelhinho Geleia de morão, muito saudável A gente adora fazer decoração Agora eu vou jogar um pouquinho de Sucrilho Sucrilho de baunilha Vou provar Agora eu vou usar Biscoitinho de minhoca É biscoito De minhoca É biscoito Ah, tá bom Eu também tenho Ai É biscoito, mano Biscoito? É biscoito A gente tá decorando bem Bem direitinho Botando todas as coisas E depois o papai vai comer Ele tá ali deitadinho A gente tá preparando pra ele poder É biscoito É biscoito Ai, tá tudo, já decorou tudo Vai ser bom tudo, velho Ó, agora eu vou botar o mel Gente, eu vou botar o mel Bem-vindos Mas não vai gostar, gente O bilhozinho dele fazendo Não vai ser chefe Um donuts de maçã Ah, então agora eu vou botar o selo Gente, o mel tá ficando bom, ó Tá ficando lindo Nossa, filho, parece até o mel Você fez recheado É? Eu adorei Olha só o que a gente pode botar, Adam Chocolate Olha só Bota de chocolate É amêndoa Gente, deixa o like se vocês gostaram do nosso super donuts Gente, eu vou postar aqui no estrago Aqui no nosso YouTube Eu vou postar aqui uma foto no meu YouTube Pra vocês decidirem qual foi o melhor Qual foi o mais bonito Porque gostoso os dois ficaram Eu acho que é o do Adam Porque ele fez recheado É, mas tá mais recheado ainda Vou botar o churro Adam, tô comendo tudo Depois não vai sobrar nada Tá sério? Não come Ai Tum, tum, tum Vou botar a geleiteira Ah, vou jogar assim E ela dá um buraco Ah, é assim que vai rechear? Olha, gente Olha, gente Olha, do Adam Como é que ele faz Muito cremosa É a primeira vez que a gente tá num navio dele Que a gente tá gostando muito Passeando... Olha, o Adam vai postar aqui vídeo dele Brincando no parque aquático Vídeo dele na piscina Né, Ada? Vídeo dele no teatro Tá bom? No cassino Em muitos lugares divertidos Ele vai postar pra vocês verem tudo Ele já mostrou mostrando o quartinho dele Deixa o like aí Pra ele poder fazer mais vídeo E mostrar mais coisinhas que ele faz no dia dele E se você quer um vídeo Sentar na cadeira Versus não sentar na cadeira Dança na cadeira? Não Sentar na cadeira Versus não sentar na cadeira Se vocês quiserem A gente pode fazer A gente pode fazer É só vocês pedirem E aí, Adam Vamos provar ou vamos deixar pro papai? Peraí A gente esqueceu de alguns ingredientes Não, mas se botar tudo Vai ficar tudo misturado Não, mas aí vai ficar Eita, ferro O meu vai ficar Então vou botar também, Adam Vai amar Não Eu acho que o papai vai amar O meu também veio com branco Olha, gente Como é que tá ficando super legal Olha o meu, gente Eu vou jogar o teu Adam, o seu pode ser o nome Montanha de Cereal Eu joguei um pouco de cereal Agora tá botando de chocolate Ah, não O seu tá tão rechado Tão rechado Que nem parece que é uma mosquinha A sua bolotinha do meio já tá subindo Olha o que é isso Olha o meu Aí, galera Olha o nosso Uau Olha o meu Então vamos lá Eu só vou botar um pouco Uhum Cheguei Gente, não acabou aí o meu vídeo Que você não botou E pronto E pronto Tá bom Agora vamos dar tchau Para os nossos amigos Para a gente poder Comer esse donut E vamos comer Vamos provar O nosso donut Bora Eu acho que o meu Não vai parar Três, dois, um E... Hum 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 Muito bom Lá, 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 lá E o Adam gostou Adam gostou Adam gostou Adam gostou Adam gostou De todos Tchau, galerinha Se inscreve no canal Compartilha com um amiguinho E deixa muito like Se inscreva no canal Vem seu like Se inscreva no canal Vem seu like Beijo Tchau